Me chamo Luiz Lucena, trabalho na Fábrica de Cultura do Itaí em Paulista, na biblioteca. Peço licença para entrar na sua atenção e partilhar uma história. A autora dessa história é Conceição Eguaristo. Olha, Davenir era o que melhor possuía a arte dos pés, na pequena cidade onde tinha nascido, em Dançolândia. O dom de bem dançar era uma característica comum a todos que ali tivessem nascido ou que porventura tivessem escolhido viver na cidade. Dizendo melhor sobre Davenir, é preciso afirmar que no moço não era só a competência nos pés que fazia dele quem era ele. Mas o corpo todo, tudo nele, era habilidade para dança. Habilidade para dança. O corpo e todas as minúcias. O olho, a boca, o cabelo lindamente crespo em desalinho. A dança estava tão entranhada no corpo de Davenir, que alguns diziam que nem com amores Davenir se preocupava. Na dança, o gozo, o prazer maior. Aos sete anos tendo observado aulas de dança em programas de televisão, e participado dos bailes familiares, ele já dançava sambitango. Samba e tango. A família adivinhando para ele um futuro profissional, enfrentou todos os comentários jocosos e colocou o menino em aulas de balé. Não deu outra. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Davenir foi se tornando cada vez melhor. Aos 14 anos, era ótimo aluno nas aulas de balé clássico, de balé moderno, de balé afro, de sapateado e mesmo de dança do ventre. Sem se importar com os ignorantes comentários emitidos ali e aqui. Não, aqui não. Aqui não. E em meio a tanto progresso, tantos progressos, o moço que dançava com a alma nos pés, elogio dado por um renomado crítico de dança, seguia se destacando mais e mais. Contemplado com bolsas de estudos, inclusive para o exterior, lá se foi da Avenir experimentar palcos e danças de outras culturas e exibir a sua natural versatilidade. Em algumas apresentações, ele era capaz de dançar uma congada mineira, um batuque afro-tietense, uma dança tcheca com uma polca, um reggae da Jamaica e do Maranhão, como também imprimia graça e verdade ao corpo quando apresentava um rap. Era tanta habilidade, o dom, a técnica do moço, tanta competência, tanta arte tinha da Avenir, que não havia nomeação certa pra ele. Bailarino, dançarino, dançador, pé de valsa, pé de ouro de todas as danças. E com tanto sucesso merecido, o moço esqueceu alguns sentimentos e ganhou outros não tão aconselháveis. Os conterrâneos de da Avenir foram testemunhas do que aconteceu com ele um dia. E entre lamentos contavam o fato e desejavam ardentemente que da Avenir reencontrasse os seus perdidos pés. Vejam como o fato se deu. Quando da Avenir regressou à Dançolândia, um grande baile na praça da cidade foi organizado para esperá-lo. O evento era de agrado de todos, pois o dom da dança era de pertença de quem ali havia nascido e de quem chegava pra ficar. O slogan da festa era O importante é dançar. Ah, com certeza. O importante é dançar. Sem dúvida. Não houve quem ficasse em casa. Das partes mais longínquas da cidade, as pessoas saíam em direção ao local do festejo. Todos estavam saudosos do filho da terra que dançava com a alma nos pés. Aliás, slogan que os dançolandeses tinham ampliado, criando uma máxima. Só dança bem quem a alma nos pés tem. Só dança bem quem a alma nos pés tem. Só dança bem quem a alma nos pés tem. E depois de umas poucas horas, que pareceram infindas para o público, Davenir chegou à praça, pronto para receber homenagens. Chegou certo de que era um tributo merecido, de que outras celebrações deveriam acontecer. Para Davenir, a cidade deveria curvar-se aos seus pés, pois tinha sido graças à sua arte que um lugarzinho como aquele tinha se tornado conhecido no mundo. E na verdade, na vaidade do momento, Davenir nem prestou atenção em três mulheres, as mais velhas da cidade, que estavam postadas nas escadas do coreto. O coreto em que ele deveria subir passou por elas sem sinal de qualquer reconhecimento. Também não percebeu o abraço lançado ao vazio que elas fizeram em direção a ele. Davenir pensava só na homenagem que iria acontecer e nas fotos que seriam tiradas dele com as autoridades da cidade. Mas bota o som aí. Depois das apresentações que levaram o público às lágrimas, Davenir, emocionado, se preparou para deixar o local. Ao descer as escadas, foi que ele reconheceu as respeitáveis anciãs da cidade. Elas estavam ainda de braços abertos, esperando para abraçá-la e receber os abraços dele também. Foi quando Davenir se viu menino novamente e nesse instante reconheceu a mais velha das velhas era a sua bisavó. Ela tinha sido a primeira pessoa que distinguiu nele o dom para a dança. A segunda velha tinha sido aquela que um dia, com o coração, a oração e os ungüentos curaram milagrosamente o joelho deslocado dele. O joelho deslocado dele, acidente que ele sofrera em véspera de uma grande apresentação e a terceira Davenir não conseguia lembrar de quem se tratava, embora a fisionomia não lhe fosse estranha. Mas nem assim Davenir parou para acolher o carinho das velhas tão marcantes em seu destino e à medida que descia as escadas e seguia o caminho, uma dor estranha foi invadindo os seus membros inferiores únicos. Foi tomado, foi tomado também por um desesperado desejo de arrancar os sapatos de quem? Ei, que lhe pareciam moles, bampos e vazios de lembranças em seus pés. Susto tomou ao puxar os sapatos. Quando sentiu as meias vazias que a alma deu pela ausência dos pés que, entretanto, doíam. Nesse momento, nesse mesmo instante, recebeu de alguém da casa um recado da Bisa, a mais velha das velhas. Os pés dele tinham ficado esquecidos no tempo. Mas que ficasse tranquilo. Era só ele fazer o caminho de volta para chegar novamente ao princípio de tudo. Que ficasse tranquilo. Fazer o caminho de volta e chegar novamente ao princípio de tudo. Tchau, tchau.